Caião, eu tenho uma dúvida, a pessoa escreve, voltando àquele assunto das paranormalidades. Eu tenho uma dúvida quanto a possessões e eventos paranormais. Eu tenho dificuldade em acreditar que isso tudo não seja um processo de, aspas, si mesmo possuindo a própria pessoa, fecha aspas. Mas é o que você vê como demônio... Como uma versão perversa de si mesmo que tivesse que ser psicologicamente escurrada. Claro, também existe. Agora, não reduza tudo a isso. O que você falou, eu digo aqui há milhões de anos, né? Psiquismo demoníaco, criado pelo próprio indivíduo. O problema é que cada geração nova chega e parece que o mundo recomeça tudo. Lá vou eu ter que criar Adão, Eva, repetir tudo outra vez. Mas eu estou falando isso há muitas décadas. Quer ver? Olha aí, a primeira impressão dele é que é... Eu tenho dificuldade de acreditar que isso não seja um processo de si mesmo possuindo a própria pessoa como uma versão perversa de si mesmo que tivesse que ser psicologicamente expurgada da pessoa possuída. Mas a questão é o psiquismo coletivo. Isso se chama psiquismo... Desculpa, psiquismo demoníaco. É o nome que eu dou a isso. É o si contra si mesmo, é o indivíduo com uma baixa estima tão grande ou tão induzido que ele se identifica com a pior imagem que ele pode ter do mal. Aí ele se identifica com o satanás, mas é ele mesmo, não é demônio. Esses casos aí de igreja, 99% desses casos não são demônios. É que você nunca viu o bicho feio, meu filho. Você só está vendo aí na televisão, entrevista com vampiros. E fajutos. E do ponto de vista psicológico, qualquer um tem o mínimo de olhar psicológico e ver aquilo ali sabe que quando não é mutreta, quando não é demônio contratado, quando não é demônio induzido, tem aqueles... Os que são mais genuínos ali não são ainda endemoniados, a maioria deles. É a luta de si contra si mesmo, o indivíduo em geral com uma baixíssima autoestima que se identifica com a figura mais tenebrosa da nossa arquetipia ocidental, que é satanás. Aí não tem nada pior para se tornar, ele vira um diabo naquele processo. Esses caras, eu liberto em nome de Jesus, exorcizo não em nome de Jesus, não. Eu chego e digo, olha aqui, fulano, eu estou sabendo que você está num conflito de você contra você mesmo, não tem demônio nenhum aqui. O demônio é a tua identificação com o pior de ti e você já viu o que eu vi. E você sabe que não tem demônio nenhum, nem verdadeiro, que me meta medo nenhum. Então vamos parar com isso. Cara, eu já tirei esse pessoal dessa milhares de vezes assim ou só, chega de besteira. A palhaçada acabou porque eu conheço o que está acontecendo. Tira o cara do ambiente porque às vezes ele fica no compromisso de manter o psiquismo demoníaco em operação porque outros estão vendo. É um compromisso brutal. Eu levo ele para trás da cortina, chego ali e digo, estamos só nós dois. Nasce do secreto. Olha para mim, meu filho. Sim, pastor. Como é que o senhor descobriu isso e aquilo? Ah, mas muitas vezes. Então, um pouquinho de consideração pelo velho, porque eu estou nessa, filho, a vida inteira. E a maioria do que vocês veem nesses shows televisivos é faz justiça ou apenas manifestação de psiquismos demoníacos. Agora, não é porque eles são provocados, esses crédulos de culto de exorcismo, são provocados a ficarem endemoninhados a um desempenho de psiquismo demoníaco, na melhor das hipóteses, quando o cara é sincero, que as outras dimensões não existem. Por favor, não caia num reducionismo fruto da sua ignorância. Então, eu respeito quem de longe olha para isso. Agora, chega para quem conhece com aquela humildade necessária, porque além de olhar a dimensão psicológica e além da psicológica, a dimensão paranormal, que ainda não é o caso, paranormalidade é uma coisa e endemoniamento é outra. Também é diferente. Psiquismo demoníaco, que você mencionou, é uma coisa. Paranormalidade não tem necessariamente nada a ver com o mundo espiritual demoníaco ou divino, é uma função acima do normal, paralela ao convencionalmente normal, porém existente como função psíquica no indivíduo, independentemente de Deus ou do diabo. Mas é humano, então. Humano, paranormalidade. Ele está ali operando a partir do indivíduo. E tem a possessão em si com várias formas de possessão. Sem falar que tem um indivíduo que se torna um com o mal, que é aquela história do homem diabo, sobre o qual eu já falei muitas vezes. Então, tem muita coisa aí no meu portal que me pouparia de responder essas perguntas, porque eu já falei disso demais. Demais, demais, demais. Eu espero que essa respostinha simples e cansada tenha sido de alguma utilidade para você, tá bom? Mas entra no portal. Eu botei aqui, paranormalidade, deu 29. Ok? Paranormalidade é um reducionismo. Mas entra aí. Aí, vamos colocar aqui... Pode escrever aí... Possessão. Possessão demoníaca. Vamos ver. Se dá alguma coisa aí. Possessão demoníaca, 30. 30. Você pode botar psiquismo demoníaco. Psiquismo demoníaco. Psiquismo demoníaco. 14. Você pode escrever aparência de possessão. Isso é só para ele dar uma olhada. A gente fica pensando que o mundo começou com a gente, mas não, né? Muita coisa anterior. 16. Tudo isso aí é para você crescer. Como tem o meu livro nos bastidores dos espíritos, como tem em outros livros aí, outros textos, tem tudo isso. Já é tarefa demais para você, você não acha? Obrigado pela confiança e pela pergunta e desculpa se eu fui sintético demais, é porque eu estou repetindo isso há muitos anos. Mas faço com todo amor no coração, porque eu sei que tem uma nova geração chegando sem instrução nenhuma, sem saber de nada. E é para essa nova geração que eu dedico a minha vida outra vez. E a você também com todo amor. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.